No sudeste, Prefeitura Municipal de Alfenas e Minas, Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, BNDES, CPRM, Eletrobras, Cepel, o Conselho de Administração do Rio de Janeiro, o CREA do Rio de Janeiro, a Eletronuclear, Eletros, Fiocruz, Furnas, Hemorril, Petrobras Distribuidora, Transpeto, Petrobras, Petros, Previ, Real Grandeza, Sebrae Rio de Janeiro, SESI Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Mesquita, Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, Prefeitura Municipal de Guarulhos, Prefeitura Municipal de São Carlos, Fersol, IPEM, Grupo Sênia. Por favor. No sul, nós temos a Copel, que é a Companhia de Eletricidade Paraná, a Itaipub Nacional, que é Brasil e Paraguai, esperamos que o Paraguai entre no programa, o SESI Paraná, Eletrosul, a CGTE, que é a Companhia de Energia, o Grupo Hospitalar Conceição, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a Prefeitura Municipal de Santa Rosa. Então, essas organizações estão participando, efetivamente, concorrendo ao selo Procuridade de Gênero. Por favor. O perfil funcional da nossa terceira edição. Vocês estão vendo aí que nós temos organizações em vários setores. Administração Pública, Agropecuária, Bancário, Comunicação, Minas e Energia, Saneamento, Saúde, Segurança Social, Seguridade Social, Transporte, Conselhos, então, tem uma gama de organizações participando dessa terceira edição. Ok? Aí também nós vamos ter o perfil funcional. Quantas mulheres nós temos dentro dessas organizações? Então, nós vamos ver aí que nós temos 57% são homens dentro dessas 71 organizações e apenas 43% são mulheres. Da população de raça, cor, nós temos aí 80% se declararam brancas, 17,3% são negras, 2,1% disseram outras e 0,5% não declararam. Então, nós estamos vendo aí que esse perfil ainda é um perfil de desigualdade. Nós não temos ainda uma equidade nem de gênero e nem de raça, cor. Por favor. Alguns exemplos que essas organizações vêm realizando. Formulação de normas de funcionamento e editar de concursos para que respeitem a diversidade e garanta a equidade entre homens e mulheres, utilizando denominações profissionais no feminino e no masculino. Nós não podemos mais ficar invisíveis. Eu não posso mais achar que aqui tem um monte de engenheiros chamados Maria, Joana, Bete, são engenheiras. Então, isso é uma das coisas que nós estamos lutando bastante pela nossa identidade profissional. A institucionalização do programa por meio da insinção no planejamento estratégico da empresa. Então, a grande maioria colocou o programa já dentro do planejamento estratégico. Então, faz parte da agenda estratégica de desenvolvimento das grandes empresas. Produção de material didático pedagógico para a formação, mobilização e institucionalização de práticas de equidade. Atualização do perfil social com a inclusão de dados sobre sexo, raça e etnia. Por não, pode passar? Implantação da licença maternidade ampliada nas empresas e também nas servidoras municipais. Vários municípios criaram lei municipal de 180 dias da licença. E algumas empresas já estão discutindo a questão da licença paternidade. Agora mesmo, a Embasa aprovou cinco dias úteis da licença paternidade, fazendo todo um trabalho de controle e de conscientização dos pais com a responsabilidade paterna. A responsabilidade não é só nossa. Nós já não aguentamos mais carregar família, filho, marido, sobrinho, tio e, às vezes, até a ex-sogra. Tem homem que vai embora e deixa a sogra lá para a gente cuidar. Então, precisa essa responsabilidade ser dividida, tanto no mercado de trabalho, no processo produtivo, como reprodutivo, com a família. Os filhos sentem muita falta dos pais e os pais sentem muita falta dos filhos, porque não acompanham. Então, isso é uma lei que nós estamos implantando no Congresso, a aprovação da Convenção 156, que é a corresponsabilização das responsabilidades trabalho, família e vida pessoal. Criação de condições para ampliar a participação de grupos tradicionalmente discriminados no mercado de trabalho, por questões de raça, cor, etnia, gênero, idade, deficiência, nos processos de seleção de pessoal interno e externo. Criação de comissão de prevenção e enfrentamento de assédio moral, assédio sexual e de mais forma de violência no trabalho, no âmbito da empresa e da instituição. O problema de assédio moral e assédio sexual é fortíssimo nas empresas. Os conselhos de vocês devem receber essas denúncias, tanto no tratamento, no assédio moral, do respeito, como na violência sexual, pelo poder que alguns acham que têm e que fazem esse tipo de violência. Inclusive, a violência sexual é crime. Hoje não, por favor. Outras ações é inauguração e utilização da sala de coleta de leite materno após o retorno da empregada ao trabalho. Então, grandes empresas criaram a sala de aleitamento materno. Para quê? Porque a mulher volta, ela continua amamentando, é importante que ela continue amamentando. Então, ela tira o leite, armazena. Além de servir para o próprio filho, as empresas também estão fazendo essa distribuição nos bancos de leite, dos entornos dessas organizações nas cidades. Capacitação do corpo funcional para estimular a compreensão das relações sociais entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Realização de capacitação para promover maior participação das mulheres em cargo de gestão. Nós, mulheres, queremos, gostamos e sabemos administrar qualquer espaço de poder e de decisão. Então, nós temos que quebrar esse mito de que as mulheres não gostam, não sabem dirigir. Isso é um mito. Nós sabemos, até porque toda a administração da casa, quem faz, somos nós. E as mulheres que ganham menos de salário mínimo, têm uma renda per capita de salário mínimo, sabem muito bem como é que administram para que esse recurso dê o mês inteiro, para tudo. Então, isso é um mito. Então, nós, mulheres, queremos sim estar nas administrações, queremos estar em todos os espaços de poder, porque nós sabemos, nós somos competentes, nós temos maior escolaridade, maior capacitação e queremos estar. Por isso, nós temos um eixo no nosso plano, que é o de poder e participação das mulheres em todos os espaços de poder. Realização de capacitação para promover, essa já falei, das mulheres em cargo de gestão. Pode passar, por favor. Bom, a coordenação do programa é da Secretaria de Política para as Mulheres, tem o apoio da Organização Internacional do Trabalho, a OIT Brasil, do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para as Mulheres, o UNIFEM, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério do Planejamento, Gestão e Orçamento, o Ministério Público do Trabalho, o OIT, o UNIFEM, especialista, fazem parte do nosso comitê permanente e criamos um comitê ad hoc com as representações dos núcleos de gênero das universidades brasileiras. Então, essa é a composição que mobiliza, que coordena, que avalia e que monitora essas ações que essas organizações fazem ao aderirem ao programa Procuridade de Gênero. Pode passar? Bom, aqui nós temos alguns programas nossos, inclusive um que diz muito respeito a vocês, que é a autonomia, construindo autonomia, mulheres construindo autonomia na construção civil. É um programa que nós implantamos, que a gente tem várias mulheres fazendo essa formação dentro da construção civil e querem muito mais do que apenas assentar azulejo. Elas fazem massa, elas têm agência já, nós temos o programa Trabalho Empreendedorismo da Mulher e temos o programa de artesanato, que estão ligados a esse eixo de autonomia econômica e financeira. Esse aí é o troféu que nós damos às empresas que recebem o selo, o selo, né? E o nosso Ligue 180. Então, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer vizinho, qualquer vizinha, por favor, ligue o 180 e salve uma vida de uma mulher. Nós não podemos mais estar enterrando todas as horas uma mulher. Quero mais uma vez agradecer, ter os nossos contatos e estamos à disposição deste evento e de todas as organizações. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.